Opa, opa, eita, meu deus, é hoje, é hoje que eu criei uns boi. Liga ali. O que eu posto aí, mano? É, acho que ficou muito tempo que acabou a gasosa aqui. Cara, se no final disso tudo... Ui, foi, foi. Eita, olha, mano, esse momento aqui que precede a fazenda. Todo mundo foi convidado aqui pela Record. Nossa, cadê vocês, cadê vocês? Eu tô sozinho, eu tô sozinho, gente. Ué, eu também tô sozinho. Ah, não. Calma aí, ninguém se mexe, ninguém se mexe. Tô parado aqui. Vê se eu tô acenando, vê se eu tô acenando, ó. Tô acenando. Ó, a Vivi tá acenando. Ih, ó, então vocês estão aqui, em espírito. Para olhar pra trás, eu começo igual jogando Mario. Eu vou pra trás primeiro pra ver o que tem. É só água mesmo. Já vira essa nave que tá aqui do lado de onde a gente nasce? Ela é um negócio que acopla uma na outra e vira um barco, mano. Imagina isso aqui, eu vou subir aqui pra ver essa nave. Acho que não deve ser um barco, não. Parece que é uma nave que acopla na outra. Poderia ser um barco, ia ser mais legal. Estou pegando uma hangarzinha aqui. Ih, rapaz, o hangarzinho tem três andares. Eu acho que onde tem o Cryptoark aqui é tipo uma cabaninha, ó. Olha que da hora. Qual é o Cryptoark? É a mulher? Eu não sei, não tem ninguém aqui. Ah, é, tá vazio. Oh, apareceu. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Dança comigo aqui, professores. Cadê que eu tenho essa pessoa aqui? Cadê vocês? Achei o Ludo, achei o Ludo. É você? Ó, o Rafa. O Rafa tá lá. Ah, o Rafa tá lá. Ih, 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 ih. Não tem ninguém, não. Mas viram aqui, essa nave aqui que eu falei, ó. Acho que é uma nave só. Acho que é o que eu tô viajando. Tô achando que ela vira um barco, mas acho que é só a parte de cima que tá desencaixada. Que basta. Desligar, ó. Ó, desliguei a luz, ó. Não cediu a luz, não. Nossa, e ela não acende e apaga. Ela vai, né? Ela pulsa ali, mano. É melhor ver só, não. Olha, isso aqui eu reconheço, isso aqui eu reconheço, hein. Motorzinho de pardal, hein. Aqui, ó. De casa. Alô, de casa. Tem alguém... Ih, não dá pra entrar aqui, ó. Tem uma porta aberta que não dá pra entrar. Olha, mato, muitos matos. Olha aí, o Rafa tá tentando... Não dá, que escroto. Também não dá, que isso, cara. Deve ter um negócio muito secreto ali. Ih, tem uma fogueira aqui, gente. Ah, não. Dá pra sentar? Ah, não dá pra sentar. Ah, não. Acho que dá pra sentar. Só vou pular aqui e sentar. Nossa, olha eu, cara. Olha eu. Alguém vem aqui. Olha eu. Olha isso. Fazer companhia aqui, ó. O Felipe tá vindo aqui já, ó. Se aquecer, foi embora, maldito. Por que você não ficou aqui, Felipe? Ó. Pediu a benção ali ao Rei Sol. Nossa, isso aqui daria um print maneiro, hein? Alguém sentado aqui olhando pro horizonte. Só que a perna atravessa o banco aí e estraga o print. Nossa, tem que ter meus BR aqui, né, cara? Recebi uma mensagem de alguém da torre. Deixa eu ver aqui. Estão em esquadrão já? Ué? Quer fazer a raid, mano? Ah, tá. Logo vi que tem uma galera aqui. Tá rolando a pelada aqui, gente. Chega aí. Cadê a bola? Tô no gol, hein? Ah, não. Não, vamos fazer o gol. Ai! Carrinho! Tirei. Vai lá, galera. Vai, vai, zaga. Faz o seu trabalho. Ih! Ih! Nossa, a bola tá bugadada. Vai jogar no mato aí, galera. Uma organização aqui, mano. Essa formação tá errada entre cinco atacantes. Cadê a bola? Cadê a bola? Tá lá. Volta pro gol, Felipe. Volta. É que alguém me empurrou. Ih! 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 Gol! Foi gol? Não, mas na trave. Foi gol. Foi gol, Rafa. Aê! Gol bugadaço. Vamos, gente. Queria ver um gol aqui decente, assim, sem a bola entrar teleportando pra ficar na gravação. Depois só esse tempo. Ah, quero ver. Ah, goleira! Eita! Ai, meu Deus, tá piscando. Eita! Tirei? Não! Foi gol. Foi gol? Nossa, mano. Foi gol contra, hein? Gol contra? Tá ruim, tá piscando demais. Ah, não. Essa é minha. Foi na carrinho da bola. Essa é minha. Essa é minha. Meu Deus do céu. Essa é minha. Vai, Lander. Vai, Lander. Essa é minha. Vem! Ah, moleque! Que isso aqui? Tô correndo aqui. Tô comemorando 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 aqui. Carrinho, carrinho, vídeo. Sai! Não? Acho que eu vou sair desse jogo antes que a gente tomei o gol. Sai enquanto a gente tá... Ou sai enquanto eu tá ganhando, né? Caminhão na floresta. Caraca, dá pra andar aqui na mata. Que lindo isso aqui, meu irmão. Que isso, Sibson. Sibson tá curtindo aqui, mano. A vista aqui, mano. Ai, que bonito. Você viu, Lander? Essa vista aí, ó. Ah! Tem umas pedrinhas ali, pô. Achei que ia ser um lugar da hora pra ficar. Ah, tá. É o corpo. O corpo da Vise Jays ali nas pedras. Tem o Rorimelo. Consegui, subiu lá o Rorimelo. Ah, não. Vou ter que ir lá também. Como é que você subiu aqui, mano? Não é possível que esse cara subiu aqui. Olha, eu consigo... É porque nesse jogo, quando você tá numa fresta, o personagem acarra. Ai! Nossa! Ó, ó. Tô lá. Ah, depois bate a cabeça ali. Como é que o Rorimelo subiu ali, maldito? Na pedra eu consigo, mas... Ó. Eita! Você deu um... Oh! Yeah! O movimento estranho. Chega aí, chega aí. Vou puxar vocês. Ah, vai, né? Cheguei aqui. Tem o quê? Tem água em cima de uma pedra, porque choveu, né? Olha, é da hora. Só que dá a impressão que o cara tá andando sobre a água. Tem uma caverna aqui. Duvido me achar. Ó lá, começou, hein? Duvido me achar, hein? Quem ganhar é a vez no PixCone. Ah, morra. Livre não vai me achar, não. Só rápido. Passa o direto, ó. E foi. Ó, cheguei. Tô no topo aqui. Agora eu vou pular aqui. Não, consegui. Consegui. Eu sou um rato. Olha, olha. Você tem que vir. Cadê? Eu que tô rodando. Aí. Cuidado, Vivi. Cuidado, Vivi. Cadê? Tinha um buraco aqui na construção. Também não dá pra entrar? Ih, esse dá. É, aí você entra, sai e acabou. Ela some e aparece de novo no meio. Bom, teoricamente, porque não tem nada aqui. Ah, apareceu, Vivi. Já viu? Ah, apareceu. Nossa, tomou um balãozinho. Que isso? Ih, na trave. Ih, tirou. Então não valeu nada aí, ó. Você tirou, pô. Tá tomando com a tua mãe, rapaz. Tá tomando com a tua mãe. Vai lá, se vinga agora. Tá no x1 aí, Vivi. Vai. Ih, passou de... Ah, jogou pra fora. Vai, tá contigo. Tá contigo. Tocou. Ih, olha, Vivi, jogou por cima. Ih, isso aqui parece Rocket League, só que com o ser humano. Tá, ficou meio, 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 tá meio... Ih, quem jogou? Foi você? Caraca, mano. Tava sem ângulo ali e jogou pra dentro. Tô olímpico, tô olímpico. Aí, Vivi, agora tá mexendo tudo mesmo aqui, ó. Calma, calma. Ó, ó. Nossa, mano. Ah, Vivi tá tentando? Vai lá, Vivi. Cuidado, tem gente atrás, Vivi. Vai te empurrar, Vivi. O Cata Júlio. Ai, não fala que tem estagimico e dá desespero. Ai. Nossa. Esse mundo é triste. Ah, esse aqui é pra fingir, né? Aham. Sabung. Isso aqui não é o viajante, não, gente. Tá errado. Cadê? Vamos pro próximo nível agora. Quase que eu caí. Vamos lá, vai você. Todo mundo. Vamos por ver, gente. Vou afirma aqui. Ó, ó, ó. Ó o Cote Júlio aqui já fazendo glitch. Tô lá, tô lá. Cheguei. Gira a câmera. Vai girando. Peão, peão da casa pobre. Vai, gira. Consegue não? Casa pobre? Casa pobre. Casa pop. Novo programa aí do governo. Novo versão. Casa pop. Peão da casa pop. Já vem com o Michael Jackson. Tá ficando nublado? A impressão. Ó, entendi. Ih. Ih. Ah, cadê? Aqui buga, ó. Porque tem buraco, mas não tem. Ó, consegui. Alguém olha pra mim. É bem played. Continua assim. Deixa eu achar um olho aqui. Ah, meu Deus do céu. Vou dar catarata aqui nos meus olhos aqui. Ah, não. É labirintite. Catarata. Tá queimando. Catarata. Eu não sei quem é não, mas tem uma pessoa. Pronto, pronto. Calma aí. Só vez. Vai lá, o Nektor. Vai lá. Diverte aí. Pode ir, cara. Sacanha e não. Sacanha e não. Sei que você gostou. Olha lá. Isso, rapaz. Se entrega. Se entrega, amigo. Ih, foi. Foi. Agora não para mais. Agora não para mais. Meu Deus do céu. Alguém dá uma coisa pura pra esse menino? Ele merece. O menino chegou, querendo que nada, né? Meio tímido, mas... Depois que dá a primeira rodadinha. Tem um cara andando invisível aqui. Por que as pessoas estão invisíveis? Ih, tá todo mundo embora. Ainda por um... Eu tô sozinho aqui, gente. Eu paguei pela beca. Eu vejo... O que é isso aqui? É uma libela. Achei que era uma faca voando. É uma libela. Tô sozinho, tá bom. Eu queria esse momento também, né? Tava precisando. Se bem que eu cheguei aqui e tava sozinho, eu não preciso mais, não. Tem um cara aqui. Nossa, mano. Que engraçado. Ele tá parado assim, olhando ao redor, assim. Coitado. Ele não deve estar te vendo, não. Ele tá olhando, tá atrasado. Alô? É aqui que tava tendo? É aqui que tava rolando a festa? Três horas. Três horas. Meu Deus. No fuspuso. Tô aqui. Ai, meu Deus do céu. Vai, Garrincha. Garrincha partiu pela direita. Tô dançando aqui. Pela esquerda. Cadê o elástico? Pedalo, ó. É assim que pedala do Destiny, gente. Ó, assim que pedala, ó. Boa, boa. Vou fazer um gol também. Ai, meu Deus. Fui pedalar, chutei pra fora. Calma aí. Cadê o campo? Tentar, hein. Tentar, hein. É, errei. Próximo. Destiny 3, a gente tenta. Então o Destiny não acabou. Vamos pra Orbiter. Vamos jogar o que zonzinho. Vale isso, enfim. Essa é nova aí? Ainda tá preto. É, ficou... Aí, começou. Zona A não precisa, hein. Vamos correndo agora pra abrir. Eu vou chegar aqui quente já também, ó. Tirando já. Não tem ninguém lá, gente. Cara, os caras vão aparecer do lado, eu acho. Eu vou pra lá, vou pra lá. Aqui, ó. Fica aqui embaixo, 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 embaixo. Ai, que eu tô morrendo pra onde? Roubaram a minha kill. Aí eu morri. Tô correndo buraco. Aí aparece que o cara me matou, mano. Que escroto. É, ele dá um toquinho, né? Leve. Vou passar por fora aqui, então. Ó, vai chegar ali. Tá aí? Ó, chegando por trás aqui de novo. Morreu. Nossa, que granada foi essa que eu joguei ali, mano? Atrás de tu, Rafa. Atrás de tu. Tá morto quase. Matei. Não precisa mais, não. Aparecer aqui, ó. Ah, matei e morri. Tá bom. Então, Rafa, chegou só no cadáver. Aí chegou aí de pesado aí. Já peguei, apesar de desenha. Nossa, tá de fusão. Ih, de arma dourada e fusão, Rafa. Isso, garoto. Tá bom. Nossa, mano. Gastou, né, mano? Eu dei um tiro de escopeta no caçador 2 e não morreu, não. Caçador 2? Na cara, encostado, colado. Não, dois tiros de escopeta. Ah, tá. Achei que era o caçador do Destiny 2 ali, mano. Caçador 2. Esse agora vai dar certo o meu combo ali do escudinho com a minigun, porque nessa aí foi mais ou menos. Chegamos, hein? Caçador com a gente. Vale sem fim essa aí. Acho que eu não vi ainda. Tem no mapa isso aí pra gente pegar? Morreu. Vem outro aí? Cadê o outro? Aqui do lado. Morreu também. Mais um, mais um? Cadê o outro? Cadê o outro? Nascer, hein? Então nascer, então nascer. Nascer, nascer. Peguei a granadinha ali. Isso, limpamos, limpamos. Achei agora é igual uns... Cadê? Ih, tá, tá. Vai ficar lá, ó. Coitado. Passou correndo. Estou na ceia aqui, ó. Não sei que tem ninguém. O cara tava dando mole ali. Nossa, mano. Eles tão correndo pra caramba, Nabi. Pera aí. Tá aqui nas costas do malandro. Ah, aqui. Pegou. Pegou eu. Pegou eu sozinho. Ai, 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 ai. Corri, corre muito. Quero correr. Quero correr. Me ajuda a correr, gente. Caraca, mano. Morre, titã, desgraçado. Morreu. Agora eu vou morrer também, morri. Ufa, dei a volta ainda, matei. Ó, tem pesadinha. Tem pesadinha, gente. Pega pesadinha. Ai, caraca. Acabou a bala. Ninguém na nossa lá, hein? Eu tô indo na nossa aqui. Ah, quem deu? Dois contra eu. Matei um. Matei um e corri. Matei um e corri. Não consegui correr. Cara, quando você corre desesperado e tem uma parede amureta no celular. Por que o arcano tá correndo de mim? De novo não, cara. Calma aí. Deixou nascer, pelo menos. Ah, morri pra outro? Ah, ó. O Vitor tá querriando ali na A. Matou. Ah, moleque, bom. Bom, pegar a nossa aqui, né? Já vou chegando do lado lá da B lá, hein? Beleza. O que a gente faz com eles lá? Tem ninguém na B. Olha esse tapa do arcano roubado, mano. Tá, é um tapa só. Toma, matei. Matei, deu dois. Ó, pesadinha lá, hein? Quem gosta, quem gosta. Ah, quem gosta. Ih, tem gente aí, Vives. Tem gente aí. Tem. Matou. Maldito, pegou? Maldito, né? Ah, mano. Tava matando o Dino. Boa. Meu Deus, tá todo mundo aqui na B. Tá todo mundo, tá todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Tá tudo. Corre. Corre, maluco. Ah. Corre, boa. Dica de ouro ali da Vives. Mais um. Mais um, mais um, mais um. Mais um também. Matei quarto já nesse troço aqui. Pelo amor de Deus. Vai, finaliza. 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 Não, morri. Nossa. Dei a última ombrada ali, eu fiquei a cinco centímetros de dar no queixo do cara. Meu Deus. Vai, Vives, passeando. Acabou, acabou já, né? A partida já foi. Ah, essa aí eu batei bem, hein? Batei dezoito, ó. Caraca, meu. Aí, aí. Vives só atrás das ovelhas ali, mano. O que isso significa? Eu não sei, mano. O pastor, né? Vou tacar o cajado na cara dela. E se você gostou do vídeo, deixa um like, um favorito e se inscreva pra não perder os próximos. Até mais. E aí